Ex-noiva do André embarcou com ele no navio, vai ser top do desfile dele. Uau! Por que uau? Depois, gente, vai começar tudo de novo. Oi, que lindo! Tô uma briada! Tô uma brilha! Tô muito feliz que você tá aqui. Eu também tô muito feliz, gente. Vou ficar mais feliz ainda quando eu conseguir o marido americano. Quero brincar, gente. Vai uma carona? Elas estão prontas. É, o Rafa é super dotado. Ele é super dotado. Ele é super dotado, não é bem dotado. Para embarcar de novo. Tá lido? Não, sorry. Olha a brisinha, eu vou pegar agora na nave. Que eu não? Tô falando que tá lendo. Numa divertida viagem. Eu queria ter metade da sorte que a senhora tem em torno de homem bom. Me fala o que você gosta. Eu gosto de whey protein e futebol. Eu nasci aqui. É um nacionalite aqui? Yeah. Que máximo! Mas essa viagem não vai ser só diversão. Free from moon. I'm sorry, sir. What's up? What's up, dona Luísa? Não tem internet aqui. Dia linda, pelo amor de Deus. Para. André? Você quer matar a gente? Hoje ele não me escapa. Vou ter que apelar para o meu olhar sedutor. Eu tô ficando um pouquinho nervosinha. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi vir pra esse navio, viu? E dessa vez, o oceano vai ficar pequeno. O que que foi aquilo? Já sei de tudo! Eles querem matar você. Que é assim, Deus? Vai se ver! Vai se ver! Luísa! Tá de sacanagem! Reinaldo Giannichini. Giovanna Antonelli. Você acha que eu sou louca? Talita Caralta. É, eu vou lhe pegar um drink pra gente. Vocês gostam de margarita? Eu prefiro aquela mesa. Fabiola Nascimento. Maurício! Peraí, mãe! SOS Mulheres ao Mar 2. A viagem mais maluca do ano. Em outubro, nos cinemas. Celebrate! Bye, bye! Hello!